Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que meu amor é tanto, sorriso me faz sorrir Eu vou de morte até a lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade não inclua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Casa fora da lei, ocupando, não vezes faço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, que eu faço você crer Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado E aí galera, tudo bem com vocês? Quero pedir muita ajuda de vocês Deixando aí sugestões de vlogs que eu posso tá fazendo Um hashtag que você já viu E quer ver eu deixe de fazer um hashtag É só você tá comentando aí, é bem simples Deixa aí nos comentários E vamos pro vídeo de novo, moleque Roda a vinheta Ih cara, esqueci, não tem vinheta Roda a vinheta É mano, não vai ter vinheta mesmo não Vai sem vinheta mesmo Bom galera, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês mano Que eu tô indignado mano Tô indignado mano E essa semana passada mano Eu fui fazer prova de moto Mas isso não tem problema nenhum A gente tem vinte aulas de moto Quando você vai fazer autoescola Você tem vinte aulas de moto, saca? Vinte aulas de moto E eu fiz essa vinte aulas de moto Eu tava 100% preparado Meu instrutor era pra mim falar assim Moleque Mano, no dia da prova você vai desossar Dá pra você fazer empinadas Não precisa fazer empinadas mais Eu tava bom pra caramba Fazendo aquela baliza lá Aquelas paradas todas E um dia antes do exame O DJ aqui falou Mano, eu vou pagar uma aula extra mano Uma aula extra Que eu faço uma aula extra Chega no dia do exame mano Eu faço o bagulho da papum Passo Já pega minha carta de moto Já moleque Aí sim, aí sim Aí sim Não Oi Então o rapaz idiota Ele quer parar com você Você para pro ele Você fecha a porta mano O cachorro passar pra cá Deixa eu lá ver quem é Vai ver quem é Que eu vou chamar Mas quem é que eu vou chamar Uh Tá gravando aqui ainda Aí você tá gravando ainda Mas me tava me chamando Eu falei a ver que ele queria Só tá quente pra caramba mano Mó lua Como eu tava falando Eu tava super preparado mesmo Eu tava ó Mano, eu falava assim ó Chega lá Vou fazer aquela prova de boa Suave bate Pá Pronto mano Eu falei assim ó Vai ser bem de boa Eu paguei a aula extra Fiz a aula extra Aí a estrutura falou pra mim mano Você já passou amanhã Se você fazer a mesma coisa Que você tá fazendo aqui hoje Você faz amanhã E você passa moleque É isso aí Parabéns Beleza Fui dormir cedo Acordei no outro dia Muito empolgado Pá Tomei aquele banho Tomei aquele cafezinho da hora Pá Comi aquele pãozeira Falei é hoje mano É hoje Que eu peguei uma carta de boa Pelo exame Chega na mão de gente trocando ideia Foi que eu falei no ouvido Pá Relaxei Colocou uma música Pá Ouvindo uma música Ouvindo um reggae Um rap Tranquilão Chama meu nome Fui meu nome Fiquei na espera lá Fiquei esperando Aí a mulher falou assim pra mim O próximo é o Luiz Henrique Eu já fui lá preparado Já fiquei lá com o capacete na mão Com a moto ligada Já aquecendo né Aí na hora que a mulher Colocou a moto assim Um bagulho lá Ela foi lá desligou Aí foi minha vez Pá Dei meu documento pro Supervisor Visor Sei lá o nome daquele cara lá Dei meu documento pra ele Pegou anotou um papel lá E ele falou assim ó Na hora que você estiver preparado Você pode sair com a moto Coloquei o capacete Medi certinho Coloquei meu óculos Porque eu sou obrigado a usar óculos Abaixei a viseira Mutei na moto Puxei o pézinho De partida na bitela Liguei ela E fui de boa Tranquilão Mal confiança Fiz o oito ali Primeiramente aqui na minha cidade E você tem que fazer o oito Se você querer ver o vídeo De eu fazer na aula Na aula de escola Vou tá deixando o vídeo aqui Vai tá lá no meu canal Gamer Mas dá uma passada lá Se você não for inscrito Já aproveita e inscreva-se Eu fiz o oito tranquilo E quando eu entrei ali mano Fiz o procedimento ali Ele mandou parar E falou que eu reprovei mano Eu reprovei por quê tio Eu fiz o barato certinho tio Por que será que eu reprovei A estrutura vem de lá pra cá Porque quando você reprova ali De uma hora pra outra mano A estrutura vem de lá pra cá Você não pode nem andar com a moto mais Você não tá mais autorizado a andar de moto Ali que você reprova Você não tá autorizado a andar de moto Você tem que desligar a moto Pode vir os braços pro interesse Mas por que? Desliguei a moto Pegou e coloquei o capacete na mão mano Eu juro pro cê Que eu ia dar uma capacetada na cabeça Daquele cara lá Porque nunca imaginei Reprovar uma pessoa Sem a pessoa ter reprovado mesmo mano Mano eu fiquei puto mano Fiquei puto A estrutura vem de lá pra cá Pra pegar a moto E perguntou pra ele Mas por que você reprovou ele? Porque ele reprovou Ele pegou você e ele Ficou o pé no chão com a moto Em movimento Mas mano Eu já tava com a moto parada Eu já tinha parado a moto Já tinha colocado no neutro Eu ia colocar a primeira Pra ir embora Mas não deu tempo de colocar a primeira Ele fez assim ó Aquele cara mano É um neguinho desgramado mano O cara não Não tem nada a ver contra nego mano Porque eu sou negão também Mas ele era negão que nem eu assim Ele reprovou mano Pensa na hora Pensa na hora que eu fiquei com raiva de nego mano Na moral Eu fiquei com raiva daquele nego mano Quando ele pegou ele assim mano Hum Mano aquele cara eu tenho certeza Que ele não foi com a minha cara Ele me reprovou Por que mano Ele não foi com a minha cara Porque eu fiz a parada certinho mano Eu fiz tudo certinho O cara foi lá e me reprovou mano Eu fiquei puto da vida mano Eu falei assim Eu cheguei na minha estrutura e falei Moço eu aprendi errado Eu aprendi errado Porque eu não pode Porque eu fiz do jeito que eu aprendi na autoescola Com vocês Mas eu não entendi Por que você reprovou Então eu acabei aqui reprovando Eu já desanimei de tudo mano Desanimei da carta de carro Eu tenho que fazer 25 aulas de carro E fazer o exame de carro ainda Eu já to desanimado dela Eu desanimei da carta de moto Eu mandei até cancelar a carta Não sei por que eu desanimei Nem quero andar de moto Mas nunca na minha vida Aquele carai de moto Que é desgraça Que não pode carai Fiz do meu bem certinho Do jeito que eu aprendi Eu reprovei naquela bosta De... Eu acabei de bosta de moto mano Vai fazer o exame mano Faz um favor mano Quando você for fazer o exame Você não quer que o cara te rouba mano Por que que você é roubo? Porque a reprova é dezento pila A reprova é dezentos reais Você não quer que o cara te rouba O que que você faz? Bota um amigo seu Pra filmar essa desgraça Ele fica bem lá de longe filmando Mano eu tio tô colocando um amigo meu Pra filmar essa bosta Ele fica bem lá de longe filmando O cara te reprovou Se você tá errado Você pega a gravação Analisa a gravação Se o cara se tiver certo mano Você procura seus direitos mano E agora o que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada mano Eu não posso fazer nada O filho da puta Quis me reprovar Arrancar dinheiro meu Mas ele tomou no meio do cu dele Porque eu não vou pagar reprova Pra ele desgrava Eu não vou pagar reprova Eu prefiro cancelar minha carta E não pagar reprova Com um desgraçado desse Agora de carro De carro vou ter que pagar reprova Até eu passar Porque senão mano Não é possível né mano Não é possível eu não passar de carro Eu ando de carro aí sem carta já Eu sou vida louca Eu ando de carro mesmo sem carta mesmo Eu nem vendo não Se foda Eu ando mesmo e falo na cara da polícia Eu ando sem carta carai Vai me prender? Prende Mentira não é bem assim não Eu sou cagão pra cara Quando eu vejo a polícia eu paro Então é isso galera Faça isso Se você for passar no exame da moto Se for fazer o exame da moto Se for passar não Se você for fazer o exame da moto Faça isso Coloca um guri Pra gravar mano A parada certinha Se caso o cara querer te roubar mano Você ó No topa dele Tá ligado? Você coloca com força mesmo Sem cuspe hein Sem cuspe Procura o Detran E bota com força no rabo dele Tá ligado? É tipo isso que você tem que fazer Então galera O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Já deixa aqui like Não é inscrito? Inscreva-se Não gostou? Deu deslike? Comenta porque deu deslike Pra mim tá melhorando essa bagaça Tá ligado? Esse aqui é o vídeo Pra tirar o cabaço do canal Porque 2016 tem que começar com um vídeo hardcore Mano 2016 pra mim começou bom E alguns lados começou ruim Essa porra dessa carta Tá me deixando cabuloso Se isso já aconteceu com você Compartilha esse vídeo aqui Pro povo ver mano Pro povo ser mais inteligente mano Chega Chega de ficar dando dinheiro pra outra escola Chega Coloca um cara pra filmar Porque eu tô ligado mano Eu tô ligado que Eles reprovam mesmo mano Eles reprovam pra pegar dinheiro seu Então é isso Se você gostou do vídeo Compartilha Deixa o like E ó Até o próximo vídeo Tchau Tchau